Muito bom. Disse que sim, viu, Danilo? Eu não pude responder no texto. Mas você perguntou do Telhada, né, se ele ia participar das refrescagens. Ele disse que sim. Mas vamos ver, né, tipo... Chegou da hora, eu vou chamar. Se não tiver... Está a arena aberta aqui, quem quiser participar. Estou jogando um pouquinho. Por que você não morre? Por que você não morre? Poxa... Pega-se. Peguei. O Telhada é pegado. O que é isso? 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 Teve jeito. Vamos ver se entrou gente. O que já era sempre o primeiro da fila. Até a arena eu acho que já foi. Não entrou mais ninguém? Guarda lá. Aproveita esse meio tempo só para dar uma olhada nos resultados, se aparecer um monte de coisa importante. Aproveita esse meio tempo. 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 E aí. Ah, né? Foi boa Foi boa, pegou pegou, pegou Foi boa, pegou pegou Foi boa, pegou pegou Foi boa, pegou 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 ainda hein? Que sorte, pegou aquele lá e pegou depois da caidinha aqui, porra. Que bom que tá gravado, pra depois vocês verem as mentiras aqui. Deixa eu dar pra ir mais essa, e aí eu vou chamar a luta das duas e meia, então encerrem o rolê agora, é quase daí. Tchau! 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Beleza! Dica dada!